e aí vai passar essa fase aí talvez eu lembre não lembro se eu lembre mas quando eu jogar eu lembro que eu lembro bora 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 ixi esse é louqueiro hein essa é loucura eu sou obstáculos e corra até a linha de chegada vamos lá vamos lá vamos lá mas é você tá do lado de lá tô no meio Boa noite Ah, fui fazer mal para os outros e me lasquei, cara. Ah, tá de sacanagem, velho. Ai, cara, isso é bom chato. Ah, tá de sacanagem, caiu. Eu passei. Caraca, agora os outros é tudo assim, que merda. Ai, cara, que merda, cara, que merda. Mas vai dar bom, vamos lá. Nossa, o que eu fiz, cara? Fui para um lugar de nada a ver. Pô, vamos lá, vamos lá, estamos quase chegando à chegada, hein. Perdeu o quê? Não acabou ainda não. Como que você perdeu? Ai, estou passando. Vou passar, vou passar. Passei. Passei, passei. Não passei, não. Vai tranquilo, vai tranquilo. Acalmou. Vai, pula. Isso, tranquila. Vai, pula. Pula, pula, pula. Isso. Vai, tranquila. Não. Calma. Pula. O que é isso, Matisse? Vai, dá, calma. Treino suas habilidades. Caraca, você não passou do primeiro ainda, amor. Vai. Calma, pula. O que é isso, cara? Não, ainda tem muita chance. Ainda tem chance. Vai, 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 que ainda tem chance. Calma, foca. Calma. Calma. Caraca. Calma. Calma. Aí por isso que perde. Isso. Espera agora, espera, espera, espera. Vai nesse da frente. Vai. Agora espera ele vir, você pula ele. Pula. Vamos, amor. Pula certo, velho. Pula. É só pula ele, Patrícia. Qual a dificuldade? Isso. Ah. Meu amor de Deus. Não vai dar. 100 segundos. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. O que é isso, cara? O que é isso? Eu passei. Eu passei em duplo. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Vai lá. Puxa. Você tem que treinar mais para chegar no meu nível. Coitado. Qual que é o próximo? Manda o próximo. Ixi, esse aí. Acho que eu nunca nem joguei. Só vou indo. Corra pelos canos para cruzar a linha de chegada. Ok, né? Sim. Esse aqui é dos canos. Esse aqui eu nunca fui, não. Eu nunca ligou, certo? Ligou. É? Vou chamar dele. Ixi, Maria. Voei alto. Ai. Nossa. Nossa. Vai, vai, vai. Entra no túnel. Entra no túnel. Entra no túnel. Bora, 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 bora. Não vai, bora, 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 bora. Ah. Calmou. Calmou, calmou, calmou. Ninguém passou ainda, né? Bora, 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 bora. Caraca, olha esse, véi. Olha esse, véi. Ai, meu Deus. Deu ruim. Deu ruim. Aí. Isso aqui é minha. Ah, vou ganhar. Você é louco, eu subi até é bom. Viu aí? Como que joga? Viu aí como que joga? Você tá me ouvindo? Não, eu vou sair e vou começar outro. Vai começar outro porque ganhei. Vem aí que eu vou ganhar a coroa aqui, ó. Tá só olhando. Ó, se liga. Sobrou contos. Com 11? Putz, gringos. Sobrou com 11. Manda o próximo. Ah, esse eu acabei de jogar. É o que eu ganhei em equipe que eu perdi pelo de minha equipe. Sim. Bora, bora, bora. Os canhões. Bora, fih. Celera. O negócio é você ficar sempre aqui, assim, ó. Só de boa aqui, ó. Tipo, no meio do canhão, ó. Ai, meu Deus. Ah, vê, tem um lá em cima que agora que eu vi... Ah, esse aqui é mais difícil, véi. Caraca, véi. Passei. Ué? Ué? Não entendi. Passei. Caraca, eu passei, véi. Se liga, como eu sou pro player. Se liga, como eu sou pro. Manda o próximo. Acho que agora é final, hein. Road final. Ixi. Evite os pisos que desabam e jogue bolas e tonadas em seus oponentes para conquistar conosco. Caraca, esse eu nunca joguei. Nossa, esse eu nunca joguei, véi. Eu acho que vai piscar, entendeu? Eu acho que vai piscar, entendeu? Isso eu nunca joguei. Caraca, vai piscar. Vagabudo. Ai. Opa. Sai desse cara. Quase que eu estou sem. Vai, 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 vai. Sai fora, cara. Sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora. Não pega a bola, cara. A bola não pega lá, ó. Matei. Ah, filho da mãe. Não pega a bola, cara. Eu tenho que catar na bola. Essa bola é ruim de pegar, cara. Ó, vai morrer lá, hein. Ai, meu Deus. Nossa, tá muito ruim de controlar. Ah, tá de sacanagem. Puta que... Você... Tá de sacanagem. Você negociou você mesmo, velho. Eu me matei, velho. Olha quem ganhou hoje, ó. Que isso, cara? Eu me matei, velho. Puta, tá de palhaçada. Tá de palhaçada. Putz brilho. Putz brilho. Putz brilho.